Faça o seu destino, custe o que custar Algo me dizia que isso tudo irá mudar Permaneço aqui a te esperar Onde está você? Venha me encontrar e me falar Das coisas lindas do mundo Venha dançar na minha sala Traz harmonia Sua chegada Ouço o teu canto Na madrugada Sonho em me perder Nos braços Teus Vamos vindar o nosso amor E nada de mal irá vencer Quero viver Mais do que uma vida Ao teu lado Eu quero Faça o seu destino, custe o que custar Algo me dizia que isso tudo irá mudar Permaneço aqui a te esperar Onde está você? Venha me encontrar e me falar Das coisas lindas do mundo Vem a dançar Na minha sala Traz harmonia Sua chegada Ouço o teu canto Na madrugada Sonho em me perder Sonho em me perder Nos braços Teus Vamos vindar o nosso amor E nada de mal irá vencer Quero viver Mais do que uma vida Ao teu lado Eu quero Vamos brindar Vamos brindar O nosso amor E nada de mal irá vencer Quero viver Mais do que uma vida Ao teu lado Eu quero Eu quero 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 Tá, 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 tá Obrigado.